Música Após a semeadura, a soja entra na fase vegetativa e é nesse momento de crescimento dos primeiros trifólios que os percevejos aparecem e se alojam na planta. Nós temos aí com tranquilidade mais de 90% das propriedades atingidas pelo percevejo. A chegada de um inseticida, que além de neutralizar percevejos adultos, também elimina ovos, ninfas e aumenta o intervalo entre as costuras da fêmea, traz uma solução de manejo mais eficiente. E caso a gente tenha indivíduos que sejam potencialmente resistentes a esses ingredientes ativos, a frequência desses indivíduos vai ser muito pequena. Música Música Música